Você não sabe o quanto eu caminhei, pra chegar até aqui. Eu corri milhas e milhas antes de dormir, eu não cochilei, os mais belos montes escalei, nas noites escuras de frio chorei. Pois bem, gente, hoje é sexta-feira, sextou, a gente ouve muito essa frase, né, sextou, né, dia de música boa aqui na nossa casa. Por isso, estou recebendo o Igor, o Digão, que tem um repertório eclético, passeia pela MPB, pop rock, e ele seja, você já está bem-vindo, né? Obrigado, obrigado. Que Deus te abençoe, o Pai Eterno te abençoe com essa voz linda sua. Lembrar pra te comentar direito, né, peraí. Digão, me conta, você toca onde? Na verdade, eu sou de Rio Verde, né, e eu toco, comecei trabalhando lá, então, com meus 14, 15 anos, já estava tocando na noite. E aí, quando eu completei os meus 21, 22 anos, eu resolvi sair pra tocar fora. Então, viajei pra São Paulo, fui pra Santa Catarina, Rio Grande do Sul, passei uma temporada também em Portugal, né, que a filha da W tá lá, bem legal lá, Portugal, bem legal. E nunca parei com a música, né? Então, desde os meus 10 anos, quando eu comecei a tocar violão, sempre foi minha paixão. E violão, música, aproxima as pessoas, né? Demais, a música tem um poder muito forte, né, então, eu sinto, eu sinto que assim, eu consigo, de certa forma, também transparecer isso e passar isso pra outras pessoas, um pouco de, eu penso muito nessa questão de paz, de amor, de conexão mesmo. Então, sempre que eu toco, eu tento entregar isso pras pessoas e, graças a Deus, eu consigo. Tá vivendo de música? Vive de música. Vive bem? Vive bem. Que bom. Seu professor, numa escola, né, lá em Rio Verde, na escola Sonzão, escola de música, posso falar? Pode, claro. Seu professor na Sonzão, escola de música, dou aulas particulares também. Ah, então você mora em Rio Verde? Moro em Rio Verde. Aí, quer dizer, rodou, rodou, rodou e voltou pra casa. Voltei, voltei porque assim, como eu tenho estudado mais, então, eu tenho, o fato de eu dar aula, me leva a estudar. Com certeza. Então, eu estudo bastante música e dou aulas. Então, ali em Rio Verde, eu tenho também vários colegas que a gente se comunica musicalmente, assim, de uma forma legal, né? Ah, tá. O Daniel Giovanni, que é um cara que eu, quero falar dele, que é um cara maravilhoso, tem me auxiliado muito aí no meu trajetório, na minha história com músico. Também, o fato de eu estar na escola me ajuda bastante também, né? E eu vim aqui pra Goiânia, comecei a tocar em Goiânia agora, aquela história, né? O santo de casa não faz milagre, então, eu comecei em casa. Mas em Goiânia, são as primeiras vezes que eu tô vindo pra cá, pra trabalhar. Tenho tocado no Metropolitan Mall, você conhece o Metropolitan, lembra de Goiás? Conheço, conheço. Maravilhoso lá. Inclusive, hoje, a gente toca lá, vou tocar lá, faço o showzinho, quero convidar quem tiver afim de curtir uma música legal no Metropolitan, lá tem vários, a gastronomia de lá é maravilhosa, tem vários restaurantezinhos legais, bebida bem geladinha, bem legal lá. Então, quero convidar quem tiver aí, pra poder ir colar lá no Metropolitan. Hoje? Hoje, já se partiu das 7h30, das 7h30 às 10h, a gente tá lá. E essa, esse seu, a sua trajetória, isso veio de quê? Tem alguém na família que você se inspirou? Não. Ninguém? Ninguém. Quando eu comecei a tocar, porque eu achava legal demais, tinha uns colegas meus de escola na 5ª série, que eles levavam violão pra escola e tocavam, e aí eu fiquei com aquilo, achei legal demais o som do violão, falei, eu quero aprender, eu quero aprender. E eu ficava em cima dos pais deles, porque daí os pais deles tocavam e ensinavam eles. Aí eu fazia amizade com eles pra ir na casa deles, pros pais deles me ensinaram. Olha que estratégia, boa, boa estratégia. Aí a partir disso eu tomei muito gosto e comecei a tocar, tocar barzinho, né, fazer barzinho, pegar eventos, festas. Só que eu sempre tive muita vontade de viajar, de sair, eu falei, eu vou usar a música pra eu fazer o que eu gosto. Vou juntar duas coisas que eu gosto, viajar e música. E botei o pé na estrada. E qual que foi a sua maior dificuldade nessa sua trilha que você fez? Olha, na verdade eu acho que a maior dificuldade foram criar conexões com outros músicos. Com os bares e tudo mais, era até tranquilo. Só que assim, eu sempre gostei de tocar em conjunto, então eu achava um pouco difícil achar galera pra tocar junto, montar bandas, né. Então eu sempre toquei sozinho. Como eu falei, agora eu tô tocando com banda, tô me divertindo bastante. Então minha maior dificuldade mesmo foi encontrar pessoal pra tocar junto. Por causa disso, então, mesmo que eu converte nessa época, eu decidi falar, já que eu vou tocar sozinho mesmo, então eu vou fazer minhas viagens, vou fazer carreira solo. E foi. E foi, isso. E qual é uma história assim que mais desses lugares que você foi, que mais te acolheu? Ah, o melhor lugar foi em Blumenau. Em Blumenau foi legal. Quando eu cheguei lá, inclusive, quero até mandar um abraço pro meu mano, o Cleiton, provavelmente ele vai ver depois, eu vou falar sobre aqui, que eu vim aqui e falei sobre ele. Ele foi um cara que me ajudou muito. Quando eu cheguei em Blumenau, eu não conhecia ninguém. Sempre os lugares que eu ia, lá em Santa Catarina, né, eu ia sem conhecer ninguém, só na cara da coragem. E lá, nessa vez, quando eu cheguei lá, eu lembro que eu fui, eu tinha vendido meu carro aqui, eu falei, eu vou comprar um carrinho pra eu poder andar, né. E aí eu cheguei lá e falei, cara, eu quero comprar um carrinho bem simples assim, pra eu carregar meus equipamentos e tal. Tô começando a tocar show, não conheço ninguém. Ele falou, não, cara, eu vou te ajudar. Pode contar comigo. Falei, então, beleza. E normalmente as pessoas falam isso, mas não é sempre que ajuda, não, né. E esse cara, no mesmo dia, eu fui lá, fechei com ele a venda do carro, no mesmo dia ele mandou mensagem, cara, vai ter uma festinha na casa do amigo meu, vem pra cá. Fui lá, toquei na festinha e a partir disso ele começou a me passar contato com o pessoal de bar. E eu comecei a tocar direto, direto, né. Tanto que Blumenau, inclusive, é uma das cidades que eu mais gosto, assim, adoro Blumenau. E lá foi um lugar que ele me ajudou bastante, totalmente gratuito, sabe. Que legal, gente. Alguém ali em cima gosta de você porque mandou um anjo. E nunca esquece de mim, Deus sempre tá comigo, isso eu tenho certeza, que sempre tem um anjo me abençoando ali, ó. Porque ele ali também é um anjo, meu primo, Paulo Henrique. Ah, é seu primo? Aham. Eita. Tem meus primos aqui em Goiânia que sempre estão me dando apoio, o Paulão, ele é maravilhoso. A Carol também, Carol Varela, ela. A Carol trabalha com card e teio, mexe com coisa de carro, bem legal também. Que coisa legal, assim, e quando a pessoa tem essa... recebe tanta ajuda desse jeito, é porque você deve ser uma pessoa, um ser humano lindo. Ah, eu gosto de entregar. E atrai as pessoas pra te ajudar. Eu sou, eu não gosto de, assim, uma coisa que eu falo, eu gosto muito de entregar a verdade, sabe. Eu acho que não compensa muito guardar segredo nesse ponto, tipo, ah, o meu conhecimento ou desejos bons, sabe. Eu desejo coisa boa pras pessoas, eu desejo que, mesmo pras pessoas que, talvez, não tenham pensamento igual ao meu, eu desejo que elas comecem a pensar, talvez, assim, sabe. Pensar em coisas boas, pensar em amor, entregar em coisas boas. Você fica emocionado, né? Ah, eu fico demais. Eu adoro, eu adoro. Eu tô vendo essa garinha, seu olhinho brilhando aí. Vamos tocar uma música pra nós? Vamos. Bora lá. Inclusive, deixa eu tocar uma música autoral? Pode. Essa música aqui foi uma conexão minha com Deus, que eu senti mesmo, assim, minhas músicas, eu nunca sofri pra fazer música, assim, ah, uns compositores que começam a música aqui e terminam ela lá na frente, né? É. As minhas músicas sempre foram muito rápidas, sempre eu, parece que eu recebo elas de alguma forma. Parece não, vai ver, recebe. Então, bora aí. E essa foi uma delas. Como é que é o nome dessa música? Chama-se Tá Tudo Bem. Tá Tudo Bem. Tá Tudo Bem. Vem, vamos voar. Vamos aproveitar nosso tempo e o mundo desbravar. Mas quando você pega a minha mão, acalenta o meu coração, faz eu esquecer os meus receios, os meus medos. Eu te conto os meus segredos e você me diz então, tá tudo bem. Uh, tá tudo bem. É bem Deus falando, mesmo. Demais, demais, demais. Linda, linda, maravilhosa. Sabe o que você me fez lembrar? Não. Um cantor mineiro, Vander Lee. Vander Lee. Alguém já te falou isso? É o jeito que você canta, o tom da sua voz. Ele tem umas músicas maravilhosas. Eu conheço Esperando Aviões, quando eu quiser falar com Deus, né? Isso. Conheço, conheço, conheço as músicas dele. Mas assim, eu percebo que ele também tem essa questão de verdade. Eu vi algumas entrevistas dele já, né? Ele faleceu hoje, né? Faleceu, faleceu. E eu vi algumas entrevistas dele, ele é maravilhoso, ele era um cara incrível. Ah, eu ouço sempre ele, eu gosto muito dele. Muito bom. Aliás, se você não conhece, dá uma pesquisada aí, nesse Vander Lee. Vander Lee. Maravilhoso. E ainda era careca, igual você. Era mesmo. Era verdade. Muito fofo ele. Vamos, e aí você veio, saiu de Blumenau, voltou para o estado de Goiás. Foi o seguinte, 2013, mas acho que foi 2013 ou 14, eu fui para Florianópolis. Aí fiquei um pouco em Florianópolis, depois... Ah, não, mentira. Em 2021 eu fui para Campinas, São Paulo. Aí depois fui para Uberlândia, depois voltei para cá. Aí fui para o sul, daí fui para Florianópolis, depois fiquei em Blumenau. Daí voltei e fui para Portugal. E lá em Portugal, você ficou quanto tempo? Fiquei seis meses, porque daí eu estava como turista, eu fico como turista, né? Minha ideia era só passear mesmo, e eu aproveitei que eu estava lá, passava nos barzinhos outros, tocava uma coisinha ali, interagia com o pessoal, foi bem legal também. E as pessoas gostam muito da música brasileira, né? Só que assim, eu também gosto muito de música internacional, né? Eu toco muito internacional. Eu tocava muito lá no bairro alto, né? Que fica bem no centro de Lisboa. E aí lá tem muitos bares que são turísticos, então o pessoal da Europa vai bastante para lá. Então eu acabava que tocava um pouco música brasileira, um pouco internacional. Sempre fiz um mix dos dois. E não quis ficar lá não? Voltar para se profissionalizar, né? É, mas a história de ir lá é um pouco diferente, né? Para poder morar em outro país, tentando a parte de documentação, né? Contribuição e tudo mais. E como eu estava lá como turista, minha intenção era só ficar lá como turista, eu só fui para passear mesmo. Mas com certeza, se tiver a oportunidade de voltar e ir lá trabalhar também, vai ser maravilhoso. Conheci várias pessoas lá, inclusive em Portugal. Conheci donos de restaurantes que me convidaram para trabalhar nos restaurantes deles, né? Na época eu estava lá, fazer contrato e tudo mais. Falei, cara, por enquanto, não. Mas pode ser que no futuro eu venha, né? Ah, está tão jovem ainda, né? Qual outra música que você preparou para a gente? Vou tocar um Djavan? Pode ser? Djavan é um cara que eu sou muito apaixonado nas músicas dele também, né? Então eu vou tocar assim, né? Sim. Assim. Pai e mãe, ouro de mina. Coração, desejo ensina tudo mais, pura beleza jaz. Tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa atuou na natureza, tudo mais. Tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa atuou na natureza. Tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa atuou na natureza. Ah, Djavan. Djavan maravilhoso, né? É, e eu tô sabendo te falar nisso, que vai ter shows do Gilberto Gil por todo o Brasil, menos em Goiânia, fiquei chateada com isso, pra uma despedida dele que ele nunca mais vai cantar em palco nenhum, não. Gente, sério. Ah, nem, é, é. Eu soube que ia ter Djavan aqui também, não ia? Ah, Djavan teve? Teve? Não, nem sei. Eu acho que tem o... Teve ou vai ter Djavan. Djavan tudo bem. Eu adoro também. Eu também adoro Djavan. E tem muita gente se despedindo dos palcos, né, Caetano Veloso com a irmã dele, a Maria Bethânia, fazendo turnê aí de despedida. Milton Nascimento. Milton Nascimento também já se despediu. E agora Gilberto Gil. Ainda bem que surgem os Digões da Vida pra dar continuidade a esse trabalho lindo desses compositores maravilhosos e que a gente sempre fala, né, nossa, a música boa era a música antiga porque era do meu tempo, mas tem muita coisa boa hoje, muita gente boa fazendo música. Mas, como foi da minha época, eu ainda gosto muito do Caetano, do Gilberto Gil, gosto do Djavan. São incríveis. Então, são pessoas assim... Então, você é jovem, você também curte muito ele. Demais, demais. Eu também, volta e meia, eu escuto alguma coisa de pessoas, de galera nova que tá lançando, né, material, conteúdo novo, músicas novas. Então, sempre que eu escuto alguma coisa legal, eu paro e tento querer tocar também. Tem alguns compositores até aqui de Goiânia que eu conheço, né, que eu já ouvi algumas coisas, alguns projetos daqui. Por exemplo, o Projeto Paquetá, que eu acho muito legal, eles tocam volta e meia nos pubzinhos. Tem um cara que é compositor que chama Manso, o Manso tem umas músicas incríveis aqui de Goiânia também. Então, volta e meia. Precisa trazer esse Manso aqui, então. O Manso, eu recomendo. A música dele é maravilhosa. Ah, legal. Eu não conheço ele pessoalmente ainda, né, uma hora a gente vai parar pra trocar uma ideia, mas ele é um cara muito incrível, então essa música dele é muito boa. E do mesmo jeito que eu toco músicas antigas, também eu toco as músicas novas, assim. Então, algumas músicas novas que eu vou colocar no repertório. Eu gosto muito de pensar na música, na letra. Então, se a letra se comunica comigo, eu quero também passar ela pras outras pessoas, sabe? Ah, tá. E aí eu presto muita atenção disso. Tanto que eu toquei a música do Bidezão, do Felipe Bidez, né, sugestão, que eu acho uma música incrível, que fala, larga tudo e faz o que você quiser fazer, faz de conta que o mundo foi feito só pra você. A gente, às vezes, se priva, né, de fazer as coisas que a gente tem, o desejo, por medo. É. E a vida é isso. A gente não fizer, não aproveitar, não curtir, não faz sentido. Não, realmente não faz sentido. Na minha época, a gente escutava LPs. Ah, sim. Até hoje tá voltando a moda, tem muita gente que curte esses LPs, esses vinis. E nas capas desses discos, sempre via escrito assim, disco é cultura. Sim. Sempre, e aquilo me chamava atenção, desde criança eu via aquilo, eu falei, gente, disco é cultura? Como que será esse negócio de cultura? Aí você acabou de definir isso, porque você presta atenção na letra, a letra te absorve, ela tem uma comunicação verdadeira e que você passa isso. Isso é cultura, né? Com certeza. Tanto a letra quanto assim, executar um instrumento também é uma coisa que, até o Caetano falando, como é bom poder tocar o instrumento na música da Tigresa, né? É. A música, num contexto geral, ela abraça a gente, tanto a parte da harmonia, da melodia, eu sou encantado com harmonias, tipo Bossa Nova, o samba de uma nota só. Esse aqui, esse samba é feito numa nota só, que na verdade não tem uma nota só, né? Mas assim, outras vão ficar, mas não fazem uma só. Então, tipo, essas músicas me fazem pensar, como é que os caras pensam, tipo, nessa conexão, sabe? Não é? Vamos tocar mais uma. Vamos. Vou tocar mais uma música autoral. Sim. Como a gente falou daquela ideia de juntar melodia e harmonia, igual, como o Tom Jobim falou da nota só, eu pensei sobre isso e eu fiz uma música que não é, nem perde uma Bossa Nova, né? Mas assim, eu pensei sobre isso e eu falei, pode ser uma ideia legal. Como é que é o nome dela? Chama-se Nó. Nó? Nó. Isso. Meu coração acelera perto de você, minhas mãos ficam a tremer, não se acalmam, não seias conter, e os meus olhos alegres porque, teu sorriso para o tempo e eu começo a correr, pra tentar te merecer, rádio, teatro, música, TV, tô tentando aparecer, pra gritar pro mundo inteiro o quanto eu amo você. Presta atenção no que eu vou te falar, você é tudo que eu sempre quis, quero passar o restinho da vida ao seu lado, te fazendo feliz, quero te olhar todo dia, acordar, dar um beijinho no seu nariz, te abraçar bem forte, até dar um nó, e jamais exatar, mesmo se a nossa música mudar o tom. Você é um muito bom compositor. Gostou. Muito legal. Obrigado. Bem, bem, assim, fofa. Eu também acho essa música bem fofa. Não vou mentir. Não vou mentir. It's not lonely It isn't necessary thing It's a place I'm made of A wall I'm made of A night to stay up Caught in stars and find easily Let it wash over me Ready to lose my feet Take me on to the place Where one reveals life's mystery Steady on down the line Lose every sense of time Take it all Make up that small part of me Day to day Apply to see And find how far To go Everybody got the reason Everybody got the way We're just catching and releasing The beauty of throughout the day It gets into your body And it flows right through your blood We can sell each other's secrets And remember how I love you Ai que fofinho esse menino Que música linda, gostosa Você tá num lugarzinho assim Ouvindo uma música dessa Eu quero agradecer muito Vocês terem vindo hoje aqui em casa Segunda-feira eu volto Com mais programa aqui em casa Agradeço a você, Digão Por sua presença Eu que agradeço Obrigado demais Foi muito legal Adorei Carmen Que Deus te abençoe Deus te abençoe Que a sua trajetória Me dá um abraço também Deus te abençoe Por essa belícia que você fez Demais né gente Beijos e bênçãos do Pai Eterno E bom final de semana Tchau Brasil Valeu